Bom pessoal, agora eu já cheguei aqui de volta em Curitiba, você que me acompanha aí no meu canal no youtuber, Sertãozinho Múncio Estive lá no Ceará um dia e voltei para Curitiba já para trabalhar e trouxe uns presentes aqui para o Lucivaldo Que deu uma força boa aí para nós Aqui sim, aqui é o que segurando, queijo com rapadura, é bom hein Queijo com rapadura é que segura o pião, não é massa não Você que está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve aí Já ativa aí o sininho das notificações E aqui é raiz aqui, com a boca cheia, dá um like aí, ajuda no crescimento do canal Aqui é raiz, alguém sabe como é que conta rapazinha Aqui é tudo raiz aqui, Nutella, que só como massa não Aí pessoal, trouxe o doce também, trouxe um feijão, feijão maduro Na roça é só assim Só assim mesmo que nós corta lá Aí pessoal, estive lá no Ceará, passei um mês e pouco lá e já estou de volta aqui para trabalhar Porque tem que trabalhar, lá no Ceará não dá para se manter por lá não, não tem renda Aí aqui ó, o Ceará corta a rapadura aí só na ponta da faca, é igual a Chiquinho Aí ó Aí sim viu E aí o Ceará, como é que está o queijo aí e como é que está a rapadura Tá bom hein, só de bola hein Aí pessoal, esse é o Ceará que deu uma força boa aí para mim Quando eu estava meio ruim, aí o cara tem que valorizar os caras assim, que ajuda o cara hein Ali é o doce e ali a massa de fazer tapioca, esse aí também está bom viu Luz Roda Esse doce aí minha mãe fez, botou do leite do mesmo dia e colocou um pedaço de rapadura ainda no doce Mas ficou show de bola viu Esse aí está top mesmo Beleza pessoal, eu estou de volta em Curitiba, agora é trabalhar por aqui Mais além e lá no Ceará de novo, fazendo as histórias mais chiquinhas hein Aí eu vou ficar postando os vídeos aí no canal pessoal, que eu fiz lá Beleza, acompanha nós aí Aqui ó Aqui é tudo raiz aqui, lá do interior do Ceará, lá de Tapera Arneróis hein Arneróis, lugar que não chove, um até verde, o bode é gordo e a mulher tem nem filho por ano Valeu pessoal Esse é o brother aí, esse aqui é o Nego Ney, a gente não apareceu não Valeu, abraço a todos hein